Muito bom dia povo de Deus, a paz Senhor Brasil, paz Senhor mundo, já desejando uma ótima quarta-feira pra você e pra toda a sua família, onde quer que você esteja, que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre do mal, mas um dia se inicia e vamos iniciar esse dia, como nós fazemos sempre falando com o nosso paizão, porque se deitamos, dormimos e acordamos é porque o Senhor nos sustentou vamos orar, vamos minhas ovelhas, vamos falar com o papai, vamos Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino seja feita a tua vontade Deus, assim na terra como nos céus, pão nosso que cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido e nos deixeis cair em pitação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos do homem sanguinário, da peste perniciosa das balas perdidas, dos assaltos e de toda investidas malignas meu Deus, acampa os teus anjos ao redor do teu povo, quebra o arco, despedaça a lança e toda a ferramenta preparada contra eles, não venha prevalecer que mil caiu lá, dez mil à direita, mas que nenhum deles venha a ser atingido que a proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo alcance cada vida e brinde cada lar meu Deus, esconde no teu esconderijo, para que o inimigo tenha olhos, mas não veja mão, mas não pegue, pés, mas não alcança que correntes e cadeados se quebre, Deus, lança por terra toda investida maligna todo embaraço, desata todos os nós, quebra todas as algemas todas as amarras e conceda um dia cheio de bênção, de milagre, de vitória, Deus sobre este nome, sobre esta casa, é assim que eu te peço em nome do Senhor, Jesus Cristo, livre dos acidentes de todos os assaltos e de toda investida maligna guarda a entrada e também a saída é assim que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Divino e o povo mais lindo e abençoado nesse canal, sei lá o que é mesmo um amém você que já é inscrito nesse canal, um beijo no teu coração que o Papai do Céu te abençoe, tu bom? se você ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? o velho, ó, vem aqui, ó palavra inscrever-se, tá em letras vermelhas você clica, depois toca no sininho terceira opção todas deixa teu gostei pronto vou te adotar em minhas orações eu não acredito em coincidência Deus marcou o encontro, viu? pra eu cuidar de você aqui em minhas orações exercitar a tua fé e com certeza com certeza esse impedimento aí vai cair por terra através da nossa fé da nossa oração amém? palavra do Senhor para os nossos corações aleluia livro de ato dos apóstolos capítulo de número 3 3 e o versículo aleluia de número de número 3 que diz assim a palavra estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo pediu-lhes esmola Pedro e João olharam bem para ele disse Pedro olhem para nós o homem olhou para eles com atenção esperando receber deles alguma coisa disse Pedro não tenho prata nem ouro mas o que eu tenho em nome de Jesus Cristo Nazareno ande ande em nome de Jesus Cristo Nazareno ande glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus por essa palavra essa palavra que é viva que é eficaz e que é poderosa na terra e com certeza não voltará vazia vejamos bem o que nos diz a palavra do Todo-Poderoso que certo dia Pedro e João estavam subindo para onde mesmo para o templo para o templo era na hora da oração porque tudo pode ser mudado pela força da oração na hora da oração eles eles estão chegando na porta do templo na porta do templo naquela porta do templo chamada Formosa aquela porta ela tinha uma decoração de muitas pedras preciosas muitas pedras preciosas mas ali do lado de fora tinha uma pedra preciosa que para pessoas ali sabe não tinha nenhum valor só vivia de migalhas a pedra a porta era rica rica de pedra mas tinha uma pedra preciosa do lado de fora e aqueles dois homens de Deus quando chegaram naquela porta ou aleluia glória a Deus um homem era colocado todos os dias todos os dias ele era colocado aonde naquela porta do lado de fora para pedir esmola todo dia a mesma coisa ele já estava sabe naquela rotina rotina de humilhação todos os dias ele estava ali porque ele estava esperando um pouquinho ele já estava acostumado Deus me trouxe aqui para lhe dizer pensas tu que eu não estou vendo você aí nesta porta tem gente que passa para lá e para cá para lá e para cá e é só um pouquinho é só um pouquinho olha aqui que Deus me trouxe aqui para lhe dizer te prepara porque ele vai tirar você da dependência do homem da dependência da mulher eu quero profetizar eu quero profetizar na tua vida um hoje um hoje onde Deus vai estender as mãos para você e vai liberar uma assinatura que vai te tornar independente independente eu quero profetizar o fim desse cativeiro o fim dessa escravidão aí dessa humilhação a palavra do Senhor vai nos dizer que aquele homem aleluia estava lá foi colocado por outras pessoas para que? para pedir esmola mas ele se encontra com dois homens de Deus que vai orar e quando ele vê aqueles dois homens de Deus a Bíblia diz que ele pede ele pede o que? ele pede esmola ele pede esmola mas a Bíblia vai nos dizer que Pedro e João disse assim olha para nós olha para nós eu tenho que o dinheiro não pode comprar tudo pode ser mudado pela força de que mesmo? da oração nós viemos aqui orar a tua situação não vai ficar desse jeito me trouxe aqui para te dizer o todo poderoso está chegando aí uma mudança viu? mudanças em papéis pela força da oração juntos nós somos mais fortes a oração vai te arrastar aí vai tirar teu nome aí da porta tu vai entrar por essa porta para receber uma papelada e essa papelada Deus manda te dizer que ela acaba com essa humilhação quem olhou você do lado de fora e disse coitado coitada é todo dia está lá do lado de fora está entendendo? não tem ninguém que ajude não dê uma forcinha a bíblia diz que eles disseram olha aqui para nós olha levanta a cabeça aí o vaso levanta a tua cabeça levanta a tua cabeça aí papai me trouxe aqui para dizer para você levante a sua cabeça levante a sua cabeça você pensa que a história vai ficar desse jeito se enganou levanta a tua cabeça ele estava com a cabeça baixa Deus me trouxe aqui para dizer para você viu? que está sendo envergonhado aí por algo que você está pedindo você está pedindo mas isso é uma humilhação uma humilhação porque tem gente que está passando para lá e para cá e não está te dando atenção não está te dando valor Deus me trouxe aqui para dizer para você você para mim é uma pedra preciosa pena que tem gente que não enxerga teu valor pena que tem gente que não enxerga teu coração e só te pisa e só te milha e só te maltrata a Bíblia diz que houve encontro naquela porta Deus me trouxe aqui para dizer para você sou eu Deus que marca encontro na porta viu? na porta chamada formosa para tirar para assinar para ordenar tem uma ordem do céu chegando nesta porta e papai me trouxe aqui para dizer para você a ordem que está chegando de cima halai estérbia alguém aí vai obedecer vai obedecer e vai estender as mãos vai obedecer e vai tirar toda essa situação a palavra me diz agora que ele disse olha para nós agora olha para nós olha levanta a cabeça levanta a cabeça aí levanta a cabeça aí levanta a cabeça porque a tua situação vai mudar eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro de onde me virá o meu socorro vem da onde? o meu socorro vem do Senhor criador dos céus e da terra declara nos comentários o meu socorro vem do Senhor criador dos céus e da terra ele agora manda aquele homem levantar a cabeça porque acabou 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 levanta a tua a tua cabeça aí que eu quero profetizar eu quero profetizar o fim desta prova eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo hein a tua entrada por essas portas para receber uma assinatura em papéis eu declaro pela fé e profetizo uma saída saída aonde? saída do vale dos rejeitados saída aí da beira do caminho saída aí do lado de fora eita glória a bíblia diz que ele olha para nós aqui olha para nós aqui olha para nós aqui nós temos aquilo que o dinheiro o dinheiro não pode te proporcionar tá no lugar certo tá no lugar certo tá entendendo? ele tava no lugar certo Deus me trouxe aqui pra dizer pra você o horário já tá marcado o horário já tá marcado coincidência nada é providência divina que tá chegando na causa Deus tá dizendo pro coração de alguém sou eu aquele que marca até o horário o horário pra entregar a tua bênção o horário pra assinar aí saída 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 desse processo doloroso olha para nós e quando ele levanta a cabeça aqueles dois homens de Deus lançam uma palavra profética lançam a palavra profética a palavra tem poder imagina a palavra e a oração tava no horário da oração e chega dois homens de Deus pra lançar o que? lançar uma palavra profética na vida daquele homem que tava lá tava vivendo de migalha na vida daquele homem que tava lá do lado de fora que não tinha nada para proporcionar tava lá pedindo mas foi lá pra receber você veio aqui foi pra receber de Deus Deus trouxe você aqui para liberar algo algo que o segredo tá na oração ele vai destravar ele vai destravar eu vou orar no final desse vídeo salmo 121 salmo do socorro salmo da resposta Deus vai destravar Deus vai destravar aí essa porta Deus vai abrir tu vai ver uma confirmação chegando nesta palavra vai ter gente que vai chegar no teu cenário pra que mesmo? vai chegar no teu cenário aí pra te ajudar vai chegar aí nesta porta aleluia pra estender as mãos pra você eita glória olha para nós eles disseram assim eu não tenho nem ouro nem prata mas o que eu tenho isso eu te dou isso eu te dou alção alção que desce do céu ela despedaça o jugo ela despedaça o jugo em nome de Jesus Cristo Nazareno em nome de Jesus Cristo Nazareno levanta e anda agora levanta-te levanta-te em nome de Jesus Cristo eu quero profetizar levanta-te aí nesta área da tua vida onde você estava se sentindo humilhada levanta-te de Deus nessa área da tua vida onde você estava se sentindo meu Deus do céu parece até que era invisível as pessoas que passavam para lá e para cá estavam te ignorando aí neste lugar levanta-te levanta-te e anda mediante a palavra do Senhor toma posse toma posse a palavra de Deus ela é fiel ela é verdadeira ela não volta vazia palavra de Deus para tua vida é levanta-te e anda e nos diz a palavra que ele lança a palavra profética e ele levanta as suas mãos levanta as tuas mãos aí levanta as tuas mãos aí porque Deus manda te dizer eu sou aquele que te sustenta com a desta da minha justiça eita lá pra Xandara segurando pela mão direita papai me trouxe aqui pra dizer quando você falar que eu sou aquele que é seguro e não solto pela mão direita eu levanto eu levanto e faço justiça vai ter gente que vai entender o que eu estou falando segurando pela mão direita ajudou a levantar ajudou o socorro vem tá chegando ajuda aí pra você que tava numa situação difícil o socorro tá chegando Deus me trouxe aqui pra dizer pra você eu vou levantar pessoas viu pessoas que vão olhar pra você e não vai te ignorar vai estender as mãos vem pra te levantar vem pra vem pra ser apoio tu vai receber um apoio aí Deus é Deus que tá enviando viu Deus é quem tá enviando ele levanta as mãos segurando levantou se ajudou a levantar imediatamente os pés e tornozelo do homem ficaram firmes houve o que mesmo quando aquele homem de Deus coloca as mãos na causa quando aquele homem de Deus coloca as mãos sobre as mãos daquele homem segura tá entendendo vai ter gente que vai chegar pra te fortalecer porque teve pessoas que passaram aí na tua história pra te enfraquecer segura na mão dele agora segura na mão dele agora e o que é que vai acontecer segura firme firme não vai largar não não vai soltar não ele segura firme imediatamente o que foi que aconteceu os tornozelos os tornozelos aleluia ficaram firmes ficaram firmes agora ele teve apoio tá entendendo ficou de pé eu quero em nome de Jesus que te profetizar profetizar nessa área da tua vida que não tinha nada firme nada seguro meu Deus do céu vai ficar de pé vai ficar de pé quem viu você comendo de migalha verá você vivendo de milagre quem olhou pra você isso aqui lá um projeto falido não vai conseguir nada não verá Deus te colocando de pé meu Deus do céu papai me trouxe aqui pra dizer fala fala que não imediatamente eu fixo eu vou firmar aí vai ter gente que vai chegar pra firmar viu vai chegar pra firmar o negócio vai chegar pra fechar o negócio não vai chegar oh aleluia glória a Deus pra firmar o compromisso desse jeito chegou para firmar imediatamente os pés e tornozinhos do homem ficaram o que? ficaram firmes ficaram o que? firmes o imediatamente Deus a emergência de Deus está chegando está chegando pra sua vida está chegando pra você que tá do lado de fora da porta do lado de fora da porta ficaram firme e ele deu um salto o que foi que aconteceu imediatamente sabe ele fez um teste ele fez um teste será que agora funciona? será que agora funciona depois de tanto tempo você funcionar? depois de tanto tempo aleluia do lado de fora eu vou fazer um teste aí eu vou fazer um teste aí faz um teste aí faz um teste aí pra ver se está funcionando Deus me trouxe aqui pra dizer vai ter gente que vai fazer teste vai fazer teste será que funcionou mesmo? será que é de verdade? será que essa palavra se cumpriu eu vou fazer um teste e ele fez o que? eu vou saltar eu vou saltar eu vou saltar aqui pra ver pra ver se o negócio aguenta tá entendendo? eita glória eu vou eu vou dar um salto aqui pra ver se agora eu consigo andar sozinho papai me trouxe aqui pra dizer pra você eu tô te tornando independente sabe? independente independente agora consegue se sustentar agora vai conseguir andar agora vai funcionar levanta as tuas mãos porque aquilo que não funcionava vai funcionar vai funcionar teve coisa aí que parou não foi? esse espírito de paralisia tá saindo tu vai saltar aí vai dar o que mesmo? um pulo de independência independência agora o homem agora fez um teste esse negócio tá firme mesmo o negócio tá firme mesmo tá firme e ele deu um salto se pôs de pé e começou o que? depois que ele deu um salto e se colocou de pé a Bíblia diz que ele começou a andar vai começar a andar receba aí receba aí receba essa unção essa unção que vai destravar essa unção aleluia que vai lançar por terra essa paralisia na tua vida sentimental na tua vida espiritual na tua vida financeira vai começar a andar vai começar a andar depois que ele saltou agora eu posso agora sinto firmeza agora é pra valer e ele começa ele começa a andar a andar oh aleluia glória a Deus ele começa a andar e depois ele entrou com eles no pátio do templo e a Bíblia diz que ele tava andando andando e saltando imagina você imagina você você vai andando e vai saltando andando tá entendendo? vai ter coisa que não vai nem parecer de verdade meu Deus do céu tá funcionando o mesmo negócio eu vou andar e eu vou saltar pra ver que o negócio tá firme papai me trouxe aqui pra dizer pra você o negócio tá firme viu? é fixo eita glória vai andar e vai saltar aí vai fazer um teste aí e neste teste vai funcionar vai funcionar sem depender agora joga por terra essas muletas que o inimigo colocou o inimigo colocou muletas aí não foi? muletas emocionais como assim? não conseguia não não conseguia andar não conseguia saltar tava o que? tava preso em muletas joga fora essas muletas agora e vai fazendo o teste e vai fazendo o teste aquele homem tava andando e saltando e louvando a Deus imagina aí imagina aí nesse cenário vai ter gente que vai dizer o que? aquilo que é que tá acontecendo o que é que tá acontecendo tá andando tá saltando tá louvando a Deus prepara prepara o hino prepara o hino prepara o hino porque tu vai cantar tu vai cantar o hino aí e Deus me trouxe aqui pra dizer pra você esse hino é de gratidão viu? esse hino é de gratidão pelo tempo que você passou aí o tempo que você passou largada aí do lado de fora dessa porta o tempo da humilhação tá acabando Deus me trouxe aqui pra te dizer ele é o Deus que levanta do pobre necessitado levanta 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 e faz sentar na cadeira de príncipe tu vai entrar por portas aí Deus me revela portas e a porta assim o cenário é lindo tu vai entrar pelas portas que Deus me trouxe aqui pra te dizer pensas tu que eu não vi tudo do lado de fora teve pessoas que passaram por aí te ignoraram nem estenderam as mãos não foi? eu sou aquele que te ajuda eu sou aquele que te fortalece com a destra da minha justiça o homem teve apoio o homem ficou de pé o homem andou funcionou sabe por quê? porque Deus foi lá no raio X onde tinha lá o problema Deus tá sabendo o que foi que aconteceu o que foi que aconteceu pra tua vida tá aí paralisada estagnada no templo ou aleluia a Bíblia diz que quando todo o povo viu andando louvando a Deus reconheceu que era o mesmo homem que costumava mendigar sentado a porta do templo chamada formosa quando o povo viu o quê? viu ele cantando o povo viu o quê? viu ele cantando estava acostumado ver o quê? estava acostumado ver ele mendigando estava acostumado ver ele sentado sentado é vivendo de migalhas agora quando aquele homem estava cantando abre a tua boca viu Deus me trouxe aqui para te dizer o tempo de cantar está chegando está chegando o tempo de cantar e através do teu louvor através do teu culto de gratidão não vai ter gente que vai entender o que foi que estava parado Deus colocou para funcionar aquilo que estava ou aleluia do lado de fora o que foi que Deus o que Deus fez tu vai entrar aí no cenário tu vai entrar no cenário aí Deus está dizendo para você sou eu que te fortaleço sou eu que te ajudo vai entrar vai entrar e vai cantar vai entrar e vai glorificar o nome do grande o povo se é ele mesmo ele mesmo é aquele saiu 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 da onde saiu da porta saiu do lado de fora saiu Deus me trouxe aqui para dizer para você sou eu que estou escrevendo saída estou escrevendo saída todo o povo estava louvando a Deus pelo que aconteceu pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade aquele homem tinha mais de 40 anos de idade sabe meu Deus só tem pessoas que estão na prova numa prova oh aleluia glória a Deus Deus manda te dizer que ele é o mesmo e não mudou vai ser de uma forma sabe milagrosamente milagrosamente o milagre aconteceu naquela porta e aquele homem sai ele sai da onde aleluia ele sai daquele estado que ele se encontrava ele sai aleluia daquela humilhação ele sai daquele lugar onde as pessoas passavam com ele imagina pessoas ignorando pessoas sabe pessoas xingando e eu tinha que suportar muita coisa tem pessoas aqui que por esses dias suportou muitas coisas meu Deus eu nunca imaginei chegar nessa situação sabe a pior coisa é você é você depender depender você pedir sabe pedir e você encontra muitas pessoas muitas pessoas que xingam muitas pessoas que não dão atenção porque infelizmente hoje em dia é desse jeito né as pessoas só querem dar atenção àqueles que tem aquele homem não tinha nada para proporcionar para ninguém mas Deus viu Deus viu e disse não vou enviar agora dois vou enviar Pedro e João que é diferente vou enviar dois homens de Deus que vai enxergar o que o senhor não está precisando vai parar vai dar atenção vai estender as mãos e vai colocar de pé vai ter gente que Deus manda lhe dizer Deus manda lhe dizer tem gente que está chegando no seu cenário aí e é enviado por Deus enviado por Deus para tirar o que para tirar você da dependência do homem tem gente que está vindo é enviado de Deus para quem para assinar esses papéis aí que estava amarrado onde me está te deixando escravizado escravizado acabou acabou o sofrimento eu quero declarar o fim dessa escravidão essa escravidão onde estava abalando o teu emocional aquilo já estava lá de cabeça abaixo você vai andar você vai andar e vai levantar sua cabeça vai erguer sua cabeça porque eu vejo algemas eu vejo correntes caindo por terra eu vejo moletas que o Emílio colocou para você ficar nessa situação caindo por terra Deus me trouxe aqui para dizer para você eu chego para mudar eu chego para tirar eu chego para escrever uma saída e grande vai ser a reviravolta a reviravolta nesta causa o imediatamente Deus acontece sabe para quem para quem está na porta a Bíblia diz todo aquele que pede recebe quem busca encontra e quem bate abre-se ele estava no lugar certo todos os dias todos os dias estava no lugar certo até aparecer o enviado de Deus até chegar o homem de Deus e através daquelas mãos Deus mudou aquela história tem gente que está chegando no teu cenário aí e Deus manda te dizer que vai mudar a tua história vai mudar a tua história com uma saída uma saída rei ele pediu o que? isso mola mas naquele dia naquele dia ele recebeu algo que ele nem imaginava Deus me trouxe aqui para te dizer eita glória tem coisa que você vai receber e você não está nem esperando você nem está esperando sabe quando é surpresa é surpresa quando Deus decide fazer surpresa vou fazer surpresa na vida do meu filho vou fazer surpresa na vida da minha filha é surpresa Deus nem vai te avisar mas vai pegar tu aí de surpresa numa porca tem gente aí que estava acostumado a receber algo e Deus me trouxe aqui para dizer para você o que eu vou colocar nas tuas mãos vai deixar muita gente muita gente perguntando o que foi que aconteceu não isso daí é um milagre isso daí é um milagre é um milagre é um milagre que está acontecendo aleluia aquele homem pediu isso mola e ficou com a cabeça baixa mas os dois não me disseram não nós viemos aqui está entendendo e nós estamos sabendo que você está precisando e não vamos e não vamos passar vamos entregar tem uma entrega aí uma entrega e Deus manda ele dizer através dessa entrega que eu vou usar a mão de pessoas aí eu realizo eu coloco para funcionar eu vou colocar essa da tua vida para andar está parado está estagnado vai andar vai andar o homem nem esperava se você quer ouro e prata mas o que nós viemos aqui te entregar é melhor que é melhor que o ouro é melhor que a prata vem para solucionar um problema um problema onde esse problema meu Deus do céu esse problema te lança uma humilhação infinita esse problema te faz andar de cabeça baixa o Senhor vem para colocar as mãos naquele problema eu vejo uma paralisação mas essa paralisação Deus trazendo para você a teu favor Deus vai paralisar aquilo que está fazendo você baixar a cabeça papai aleluia manda lhe dizer o que você não pode fazer ele pode tem lugares aí que você até chegou até chegou mas não tem ninguém para ajudar ajudar não tem ninguém para ajudar para te colocar lá dentro tem pessoas aí que passam para lá e para cá e não te dar atenção tem gente até que vai parar Deus vai fazer vai fazer tem gente que vai parar manda quem pode obedece quem tem juízo naquele dia na hora da oração Deus mudou porque tudo pode ser mudado pela força da oração aqueles homens pararam olharam para aquele homem se não a partir de hoje a vida dele muda a partir de hoje esse problema sai esse problema sai e esse testemunho chega coloca nos comentários esse problema sai e o testemunho chega era o paralítico aleluia o aleijado o aleijado aleluia o aleijado e mendigo que estava lá naquela porta chamada formosa a cura do aleijado e do mendigo imagina só imagina só ele mendigava porque ele estava lá ele era aleijado ele tinha uma deficiência que o impedia de trabalhar entende? então por isso ele tinha que pedir porque ele tinha que pedir porque ele tinha uma paralisia por isso ele é colocado lá e ele pedia mas ele recebia pouco migalhas você recebe essa palavra? que é o nome de Jesus Cristo profetizar o fim dessas migalhas o fim dessas migalhas em nome de Jesus profetizo pessoas que vão fazer isso assim pra você vamos estender as mãos pessoas que vêm aqui pra ser bênção pra te abençoar quero profetizar algo fixo vai ser firmado vai ser oficializado vai ser registrado vai funcionar vai andar sua história aí vai servir de testemunho pra muitas pessoas que vai perguntar como foi que aconteceu e você vai dizer eu tava lá na porta na hora da oração na hora da oração nem esperava eu nem esperava por esse milagre mas aconteceu um milagre eu fui visto eu fui notado teve pessoas enviadas por Deus que veio pra mudar minha vida teve pessoas que colocaram as mãos colocaram as mãos liberaram palavras proféticas na minha vida e o negócio começou a andar eu fui curada aconteceu um milagre a sua vida vai ser testemunho viu muita gente vai surpreender tem o Willing que diz assim né que vai ser lindo ter testemunho a muita gente vai surpreender aleluia aquele homem andou mas era impossível tem causa que é causa impossível eu vejo a palavra andamento e Deus manda lhe dizer hoje chegando um andamento naquela causa que estava parada e porque estava parada está te trazendo humilhação humilhação aí vejo a palavra andamento aquele homem pulou pulou porque ele pulou ele pulou porque Deus veio pra mudar vai ter gente que vai dar um pulo aqui mas vai ser um pulo tão grande e esse pulo é um pulo de independência esse pulo é um pulo de realização de sonhos ele pede migalha Deus mandou realizar o sonho dele o sonho que era impossível que você não pode fazer Deus pode Deus vai mudar vai mudar esse cenário de dor esse cenário de humilhação entra teu lugar é dentro entra pelas portas quem está mandando é Deus entra pelas portas agora e anda e anda e pula solta aquilo que estava te trazendo doa humilhação e sofrimento o homem foi curado e ele entrou e ele cantou para a glória de Deus quem viver verá quem viver verá e é Deus o céu tem gente que está que Deus está falando de detalhes segundo você falar de um salto de um salto é através desse salto que eu dou firmeza é através desse teste que eu faço funcionar tem alguém que vai funcionar e Deus manda dizer que tu vai ficar aí como os que sonham aí tem gente que vai olhar assim por que que está pulando daquele jeito pule mesmo pule mesmo pule mesmo porque tem gente que é desse jeito sabe só 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 vê a gente na prova aí quando Deus resolve quando Deus resolve mudar a tua história aí tem gente que fica lá calado calada não se Deus está mudando eu vou fazer teste mesmo vai funcionar vou pular vou cantar vou falar que Deus mudou a minha vida agora entrei pelas portas tem pessoas aqui que está saindo papéis papéis que estavam lá parados há muito tempo vai entrar e vai receber um anúncio tão grande vitória você vai entrar pulando glorifique glorifique o nome daquele que está mudando aquilo que estava dando errado há muito tempo vai dar certo em nome do Senhor Jesus Cristo aquilo que você já estava acostumado receber Deus manda dizer que até a palavra recebimento aí vai mudar vai mudar eu vejo o tempo de migalha o tempo de migalha ficando na porta lá de fora teu nome vai entrar e Deus me trouxe aqui pra dizer que o dondor e da prata é aquele que realiza sonho através desse salto Deus vai mudar Deus vai mudar através dessa mão que está chegando que é a mão de Deus é a mão que está chegando investimento está chegando a ajuda do céu está chegando aleluia eu reviro a volta nesta causa os homens colocaram as mãos e ele levantou a cabeça ele levantou a cabeça e Deus mudou levantou a cabeça e Deus fez Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer Deus está escrevendo um capítulo e nesse capítulo ele está dizendo que ele cura nesse capítulo ele está dizendo aleluia glória a Deus e vai ter muita gente que vai ficar aí perplexo perplexo aleluia todos ficaram perplexos admirados com o que tinha acontecido aí tem gente aí que vai ficar admirada que foi o que aconteceu ele mesmo porque não está mais lá de fora agora entrou entrou e agora não depende mais porque agora foi registrado registrado um milagre você toma posse dessa palavra esse registro de milagre está vindo para o seu nome esse registro de milagre está vindo naquela porta que você já tentou tanto tempo e você não obteve resposta vamos orar agora coloca tempo de oração sal está nublado chovendo mas eu desse jeito mesmo é tudo ao tempo determinado olha assim comigo levanto os meus olhos para os montes e me pergunto de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra ele não permitirá que você tropeze o seu protetor se manterá alerta sim o protetor de Israel não dormirá ele está sempre alerta o Senhor seu protetor como a sombra que o protege ele está a sua direita de dia o sol não te ferirá nem a lua de noite o Senhor o protegerá de todo o mal o Senhor o protegerá a tua vida o Senhor o protegerá a tua saída e a tua cegada desde agora para sempre ó Deus Pai Todo poderoso tu que estás entronizado entre os querubins a ti seja dada a honra a glória em todo nosso louvor gratidão por tudo Senhor já te agradecemos pelas bênçãos alcançadas Pai quero apresentar essa pessoa que está meu Pai em uma porta há tanto tempo clamando pedindo meu Deus e até agora nada tem sido maltratada ignorada desprezada envia Senhor os teus anjos aqui na terra assim como o Senhor enviou Pedro e João naquele horário o Senhor enviou naquele horário e o Senhor desbloqueou o Senhor enviou naquele horário e destravou o Senhor resolveu naquele horário e funcionou Senhor no horário da oração que os céus se abram agora e que a unção desça em cada casa em cada lar e que aquilo que está parado estagnado venha a funcionar que o Senhor vai escrever andamento Senhor escreve uma saída dessa lá de fora dessa porta que essa pessoa seja atendida e que o Senhor venha realizar e ser glorificado nesta causa impossível há quanto tempo Deus essa pessoa está esperando aguardando uma mudança a Deus é o Senhor que dá ordem às épocas e às estações dá ordem também Senhor olha para esse nome aqui é o Senhor que tira do pó o pobre necessitado e faz sentar na cadeira de príncipe Deus dá ordem agora olha para esse nome Senhor olha agora para que seja atendido para que seja liberado ou em Tuas mãos agora Senhor sobre aqueles que estão em fé cura Senhor muda esse diagnóstico muda esses papéis teu nome é Jeová Rafa o Deus que cura as feridas meu Deus cura as feridas faça a pessoa testemunhar a Tua grandeza as Tuas maravilhas ah Deus nós acreditamos no milagre na resposta ao gente na Tua emergência no imediatamente todo aquele que pede recebe quem busca encontra e quem bate abre-se-vos nós estamos aqui batendo na porta do céu clamando pedindo orando pelos inválidos pelos doentes pelos desempregados por aqueles que foram abandonados rejeitados desprezados Tu é Pai de órfãos juiz de viúvas o mundo dá volta Senhor e nessas voltas Tu faz justiça acontecer levanta a deixa da Tua justiça agora e assina essa papelada dá ordem agora Senhor e dê condições para essa pessoa entrar por essas portas e realizar seu sonho lança por terra tudo aquilo que veio como migalha e faça a pessoa viver através do milagre é assim que eu te penso já te agradeço em nome do Pai do Filho do Espírito Santo que a Tua benção que a Tua proteção que o Teu milagre aconteça neste nome neste endereço para a glória do nome do Filho de Deus assim que eu peço já te agradeço em nome do Pai do Filho do Espírito Santo todos dizem amém diga glória a Deus diga graças a Deus diga o recebo e tomo posse em nome de Jesus Cristo Deus falou com você através deste vídeo ide pelo mundo prega o evangelho comigo tá então faça o ídolo do Senhor envia essa mensagem aquela pessoa que Deus está colocando no teu coração agora não esqueça de deixar o teu gostei se é novo por aqui aproveita se inscreve toca aí no Palavra Escrever depois no sininho depois marca a opção todas e receba diariamente orações e palavras de fé que vai mudar com certeza a sua vida eu abato a testemunha imediatamente de Deus hoje para a glória de Deus que Deus do céu te guarde Jeová Rafa Deus de cura te abençoe Jeová Jirei o Deus da providência da provisão te abençoe eu profetizo cura eu profetizo prosperidade na sua vida em nome de Jesus